Bom dia, é 1º de outubro de 2022. Aqui está uma carta do irmão Joseph Brana a partir do Tabernáculo Brana. Querido Tabernáculo Brana, se vocês não conseguem vir aqui ao Tabernáculo, escolham alguma igreja em algum lugar, vão a ela. Se vocês não conseguem ouvir as fitas conosco, ouçam as fitas em algum lugar, tocar e ouvir as fitas é a coisa mais importante do que um pregador, um mestre, apóstolo, profeta, evangelista ou o que vocês possam fazer. Esta é a minha base, esta é a minha sede, aqui é onde nós estamos instalados. Agora, tenham isso em mente, independentemente do que aconteça. Agora, se vocês forem sábios, vocês captarão algo. Não importa o que aconteça, esta é a nossa sede, aqui mesmo. E tenham isso em mente e voltem um dia a esta fita, na qual vocês me ouviram profetizando. Certo, lembrem-se disso. O que o profeta estava fazendo? Armazenando alimento. Armazenando alimento para que nós tivéssemos algo que comer. Para que assim tivéssemos algo com que nos banquetearmos. Nós obtemos isto através das nossas fitas, no frescor da nossa sala. Ele disse que havia apenas um pequeno armazém em todo o país. Um pequeno armazém. Ele apenas depositou abundância de suprimentos. O sinal, o absoluto, os selos, as sete eras da igreja, o futuro lar, provando a sua palavra. Tudo para nós, a fim de que ficássemos aqui e ouvíssemos enquanto ele estivesse ausente. Parece que ele está muito longe, mas nós ainda nos lembramos de que essas coisas são verdadeiras. Esta é uma vida que nós temos de percorrer sozinhos. Os depósitos estão cheios. Não há outro alimento que tenha sido certificado pelo próprio Deus como sendo a palavra pura sem contaminantes. Se vocês quiserem se banquetear conosco, nós vos convidamos a se juntarem a nós neste domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, quando nós viermos à mesa e jantarmos como os convidados dele. Perguntas e respostas de 23 de agosto de 1964, irmão Joseph Brana. Louvado seja o Senhor. Amém. Até a próxima vez. Que Deus abençoe vocês e xalão.